Olá, após realizar o download e a instalação da plataforma, uma aplicação como essa ficará disponível em seu desktop. Basta selecioná-la duas vezes com o botão esquerdo do mouse e a aplicação do Tradezone irá inicializar e abrir a tela de login. Para realizar o acesso, você precisará do e-mail que a Tradezone te enviou com seus dados de login e senha da plataforma e de roteamento. Na aba corretora, no Tradezone, selecione a corretora desejada, no nosso caso a XP, e coloque o seu login e a sua senha, sempre respeitando as letras maiúsculas e minúsculas. Após realizar o acesso, a plataforma irá vir sem nenhum gráfico, sem nenhum book, sem nenhum estudo pré-definido. Mas antes de partirmos para esse estágio, é importante realizarmos o roteamento da plataforma para que seja possível o envio de ordens a partir da mesma. Para isto, selecione a aba Roteamento e selecione Login Corretora XPI. Coloque o seu login e a senha de roteamento que foi enviada para o seu e-mail. Novamente, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas. Aqui, você terá a opção de utilizar a sua conta simulador, a conta demo, ou sua conta real. Selecione a desejada e clique em OK. Sua senha é inspirada, então após realizar o primeiro acesso, é necessário realizar a troca de senha, colocando a atual e uma nova senha que siga conforme o desejado, os requisitos de senha pela própria Tradezone. Após realizado o acesso, você, a troca de senha, clique novamente em Login, no roteamento e coloque a nova senha que você realizou a troca. Após isso, você observará que você está roteado para enviar ordens para XP.